Obrigado. 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 Deixe-se no nosso canal. Amém. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Thank you, sir. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é? O que é 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 o que é? 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 O que? O que é? O que é? Obrigado. 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 . . . . . . O que é que o governo brasileiro famosa é um processo, que ele tá com essa situação! Então, foi que o governo brasileiro famosa é um processo de trabalho , que ele tá com essa situação! Vamos lá! Paule 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 Saamaje 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 O que é isso? 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 Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 O que é! O que é? O que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? Vivido...Vivido...Vivido... Você é o senhor? Você é o senhor? Você é o senhor? A qual é o senhor? Sim, sim... Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Vivida Pujalandeha Dhamma Jai Tanavala Vivida Pujalandeha Dhamma Jai Tanavala Vivida Pujalandeha Dhamma Jai Tanavala Ah 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 samajyatera Ahah samajyatera Ah 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 samajyatera Ah 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 O que é isso? 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 Obrigado. 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 A相ad. Diniz para? Obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o que as vezes já está assim, e o que é o que tem? Se inscreva no canal, quando você lhe gives, se inscreva no canal. Imagine, se inscreva no canal, e aí você tem que fazer e aí você já viu. E aí O que é isso? E o poder positivo, a qual também a convenção de um brilho. Você saberá que o senhor não só tem conhecimento de um brilho. Aí você verá que ele coloca um brilho até um brilho. Um brilho até um brilho até um brilho até um brilho até um brilho. Uso, outros brilhos têm um brilho até um brilho. O que é isso? 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 O que é isso?